20gr, eu sou o Buracão Desde menor ouve a visão Onde me vários, perdendo o crime Falta de uma opção Penho do vale, corote e o cutag O que vocês querem ver? Surge! Vou para o meu corote Me devolver skunk O que vocês querem ver? Surge! Wei-ou, Wei-ou, Wei-ou Pra te matar Eu não roubo o seu olho Eu não te dou olho Eu não sou lobito Mas sei que sua rima é mais sem nexo do que o grito Mas os cara é foda, eu sei que sempre frio É o ex a que vem, mas hoje é meu pentakill Acho que é mentira tudo que você te dá, disposto a contar Se o grito dos cara foi tão fraco porque você não tava disposto a puxar Já que você começava sem maldade, mano, eu sou o herói Olha no olho, você vê a cortina, quando vê minha alma você vê o que dói Porque o meu grito é do silêncio Igual meu otimismo sempre foi o do Clarencio Aê, vou te explicar, sabe ser infeliz Desbaixa a cortina de fumaça, enxerga tudo embaixo do nariz Cê maldade, mano, cê é cuzão Olha o sumô te jogando no chão Igual amigo do Clarencio, mas vi que te mata igualzinho o Clarencio É dicção, mas eu faço flow Mano, quando eu rimo você vê que é um espetáculo Grudando no seu tipo no cu, cada potinho lá diz que cê vê um tentáculo Olha o sumô me jogando no chão Mas cê sabe que eu tô na lista Não tem chão, é trocação em pé Porque nele é fugilista Cê vai entender, mas cê sabe eu faço por amor Sumô não é uma sunga que vai me tornar um lutador Todo mundo tá nessa trocação em pé Função de MC Mas uma hora esse beat acaba Uma hora esse MC vai cair Qual que é o disposto que vai tá em pé? Aquele que tá almejando o céu Ou simplesmente que colou pra fazer o freestyle e fez seu papel Eu já entendi como é Por isso cê se fudeu Até porque sabe que eu tô pensando no meu Claro que eu vou cair no chão Pode crer E eu vou cruzar os braços Que um caixão é mais confortável do que rima contra você Mas eu vou cê fica apreciado no caixão pensando no seu verde Que era a sua grama que você achava que brilhava mais Você tava na sede Cê maldade, cuzão Agora você vai ver o que é o divã Ei, Lacoste não arrumou nada Na verdade virou o jacaré do tchan Família, procura votação Por ordem de rimas Quem achou que Enel e Dobrê foi superior Faz muito barulho Diferentemente Quem gostou da rima do Caiori Faz barulho Tão papo reto aí, certo família? Chatão mano Os MC tá aqui pra mandar rima Mesmo se você não gostou das rimas do MC Quando eu pedir barulho Faz a palminha aí, certo e respeito É isso, vamos pro segundo round E tudo que faz Volta! Não tem que ser o terceiro Não tem que ser o terceiro nesse vídeo Aí outro papo Gostou do arima? Não achou legal? Gostou? Uou! Achou muito foda? Uou! Que foda-se Vamos tomar certo Em terça-feira Levanta as duas mãos O bagulho é Neymar Foda-se o Bem-bapê Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O bagulho é Neymar Foda-se o Bem-bapê Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou! 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 Caralho! Foda-se o Bem-bapê Hum, 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 hum Meu freestyle o bagulho é tipo o Neymar Você pode jogar de mbapê Porque o meu fô tá pronto pra driblar E o outro lado bota você pra correr Tem maldade, mana, que se prepara Vem com o freestyle que se equipara Viu a diferença entre eu e você? Se criticou o grito, ele disse eu, grito dos caras Você vai colocar eu pra correr Mas você sabe eu faço poesia Pois o meu pé tem mais quilometragem que a Porsche Que você vai conquistar um dia É não, ô seu vacilão Mas você sabe que você é um cabaço Sou jacaré Mesmo se fosse albino Manteria os meus traços Presta atenção no que você falou Que eu vou conquistar Ainda não aconteceu Enquanto eu te ver fazendo freestyle Você vê que a calhafra enxerga igual o seu Se tá correndo no seu freestyle Eu corro também E faço tão bem Que não acho que não vai ser Camaro Vai ser pra família Cada um é Mercedes-Benz Irmão, cê não entendeu Pois cê sabe que você é deboche Eu falei de KM Mas os KM é do meu pé E não da sua Porsche Cê pode falar tudo o que você quiser Mas você é um infeliz Claro que você não vai mandar o hip hop Pois você não é raiz Eu sou raiz toda vez que intercala Quando eu faço pão você vê que cospe bala É porque no rap eu tô a direção igual no volante No campo você me coloca de ala Porque eu corro reto, é papo reto S.I.B.P. Eu sou o TV contra inseto E quando você vê que eu sou absoluto Aqui no suave o soledo Eu sou de irmão Cê não entendeu Pois cê tá abaixo do meu nível Você é terrível contra inseto Você é um inseto contra o terrível Cê vai entender Pois eu mando o endereço A sua rima tá cuspindo bala Cosme, Damião, cosme, bala Que eu agradeço Então toma, pode falar obrigado Porque minha rima é sempre foi assim Cuspo, bala e MC sai furado Mais suave eu faço rima em batida Essa daí eu aprendi o que é MCIDA Se sou freestyle e me der borboleta Na barriga eu paforo mais ceticida Irmão, cê não vai entender Pode papo, mas sabe que você não anima o baile O meu papo é furado igual o barraco E a minha goteira é freestyle Analfabeto Cê é terrível contra os inseto E eu preto, terrível contra o teto Terceiro 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 Por favor, terceiro Você começa Ai, Caio, ele começa Tô preta e mina Que que é batalha boa, grito o quê? Sangue Assim, ó Sangue Ai, Caio 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 Nunca tava morta E eu encontrei ela no reggae Ai, Caio Ai, Caio Ai, Caio Ai, Caio Batalha dos estudantes Essa é nossa gangue O que vocês querem ver? Sangue A Batalha dos estudantes É mais brava da cidade Só tapa de qualidade Só tapa de qualidade E vem Uou, 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 Uou Mata ele caralho Mata ele caralho Mata ele caralho Mata ele caralho O médico maníaco O que bota a culpa no zodíaco O que te fez um ataque tão perfeito Que levou pro perto Parece que esse ataque foi cardíaco Mas, se você quer falar de teto tá suave Porque no freestyle eu sempre mantenho equilíbrio Esse aquele moleque que manda uma pedrada Vem me estica e se acha teto de vidro Cê quer falar de zodíaco, eu sei Mas, cê sabe que essa é a esperança Cê pode falar de Zodíaco, moro em 12 casas, mancho de mudança Tem um mundo dado inteiro, mas cê sabe que eu sumo cigarro Cê pode falar de Zodíaco, 12 carros Conheceu várias house, fala, fala, essa aqui foi a house Mas agora, mano, esse é a strike, eu percebi que é igual móveis Quando tá sem decorada, tá sem hacker Mas eu falo com cima, eu tô no direto O moleque sempre, mano, é só pro Que você enviou, que moleque te picotou Agora começou o Caiori no pocket, show Mas cê entendeu como é que é, pois cê sabe que eu sou um médico Minha rima já é em brasa, eu não fui pra casa Eu sou o Dr. Rose, curando o coração pra eles e pra casa Cê vai entender como é que é, mas sabe que esse é o alvoroço Sem hack, sem shit, sua rima é uma droga, é uma carne de pescoço Tá bom, então coloca o coração pra ver se tá bombeando o punch Mas enquanto eu rimo, você vê que eu te falei de direção Eu tava no volante, mas agora você vai ver que equilíbrio Aquele moleque agora que tá fazendo essa linha Eu corto sua cabeça e boto, ou você vai pra correr Igual os últimos minutos que tem na galinha Cê viu como ele tá no volante Agora eu entendi que você não tá na pista Antes você era o Ala, agora quer mandar rap inteiro Sendo um meio campista Aí não dá, pode pá Cê entendeu? Pode pá que eu vou te explicar Cê pode tá no volante ou pode tá na lá Eu agradeço e dou um salve pra lá E eu tô no meio campo jogando igual o Paulo Henrique Ganso Porque aqui não marca o toca Eu prefiro tá no meio campo fazendo só o meu trampo Do que ser igual você e mandar a rima meia boca Mas eu sou um tipo estranho Pra você entender que agora, mano, eu sou inteligente Eu sou meio de campo e meia punchline Que atinge o seu meio subconsciente Cê não entende eu Pois cê sabe que não tem intriga Realmente foi uma meia boca Que o menor tava traficando Que encheu a inteira barriga Mas aí vai entender Pode pá, sabe que eu sou inteligente Pois eu tô mandando rima de meia boca Tirando os menor da boca Fada do dente Terceiro Terceiro Antes de eu pedir a votação Quero pedir muito barulhos pra quem gostou dessa batalha, certo? Uou Por ordem de rimas, por ordem de rimas Quem começou com eu mamar no Caiore Barulhos pra quem gostou dessa rima de Caiore Uou Eu vou seguir Barulho para a rima do Dupre Uou Vocês Caiore Próxima